Tudo bom, continuando a nossa game play do Power World, de onde paramos estava dando uma volta no mapa, liberando partes dele, para visualizar as coisas melhor procurando pelos pontos verdes, evoluindo a estatua até chegar no limite e aumentando a nossa taxa de captura um pouco, por mais que seja baixo, 1% faz muita diferença nos lendários padrão, estamos com a montaria voadora mais rápida do game, ela dá uma agilizada do caramba também para liberar o mapa, e claro que essa daqui já é a definitiva minha, por que fiquei um bom tempo fazendo vários, até a hora que consegui, com os bônus que eu queria, claro que ela não está muito voltada para o combate ela está mais voltada para a velocidade, porém não quer dizer que ela não vai fazer nada na hora que sair na porrada contra alguém ela vai ajudar bastante também, é aquele padrão, você vai voando rapidamente, prestando atenção vai ficando de noite, você consegue ver os pontos verdes mais facilmente, e com uma montaria voadora rápida você consegue fazer isso daqui, bem mais rápido do que o padrão, vou mostrando a localização das coisas que estava pegando um pouco aqui também só para mostrar, é o lugar da nova base, eu ainda estou montando ela, não está fixo mas ela já está com menos bugs, e alguns testes que estou fazendo aqui, os bicho parou de enroscar agora mostrando só a localização da base, estou do lado do vulcão, eu decidi fazer aqui, por que não estou necessitado de recursos qualquer coisa vou lá e busco também, não faz muita diferença não, dropei o lança-foguetes mostrando ele para vocês, consegui dropa-la do dragão, de tanto que eu capturei ele e criei também fiz ali umas munição, ainda estou acertando a base, ela não está pronta, só mostrando como ficou o dragão lendário, aumenta a velocidade, ataque e defesa, vertiginoso e bom corredor, que aumenta a velocidade de movimento e eu mantive o dragão divino, por que, caso precisamos envolver ele em algum combate, vai ajudar né não vai estar aqui só para velocidade, vai estar o meio termo de cada, poderia ter feito ele bastante voltado para combate igual os outros ali, mas não tem problema, ai já tenho o Warzerk, o Astegon também, a Lili, boss de torre ali com muita vida, 160 mil de vida quase ali, ela é um tanque para segurar o bicho, caso eu precise em algum momento e a Lovander eu já fiz ela completa também, depois só falta capturar e fazer ela com as estrelas ali e o Patu também, ela já fica pronta e já era, e é isso ai, apesar que vou fazer um bicho de cada do game inteiro perfeito para combate, mais dá nada, ai mostrando para vocês a quantidade ali, boss capturado, a quantidade que acabei criando ali também está tudo no meio, está tudo misturado, capturei um monte de bicho, fiquei na terceira ilha proibida também e largava ai, ia fazendo ovo, deu muito errado, mais o que deu de errado esse dragão aqui, puta merda eu quero ver como vamos subir de estrela dele aqui, acho que não vai faltar muito para nós acabar não porque deu muito errado, para sair ele perfeito do jeito que eu queria ali, rapaz vou te falar que foi uns 3 dias, eu largando o jogo aberto, ia lá capturava, voltava, ia assistindo outra coisa e o jogo de fundo aberto, toda hora pegando o ovo, e tome na incubadora, e vai para a incubadora esse ai foi o farm do bagulho, mais beleza, conseguimos ali, upar 2 estrelas dele, e acho que dá para ir para a terceira pela quantidade criada ali, não foi pouco também não viu beleza, eu fiquei quase ali, falta uns 30 ainda, para colocar ele 4 estrelas, mais de boa, agora vamos fazer um Blasamute ele tem o regente de fogo, então preciso fazer um perfeito dele também, vamos dar uma saída da base, já estou deixando 2 Blasamute fazendo os ovos, para tentar pegar 1, pelo menos com as 3 passivas, depois vou ter que pegar a do dragão, que é o lendário e por enquanto vamos sair pelo mapa, liberando ele, e procurando pelos pontos verdes outra coisa muito importante, é você pegar todos os baús que estiverem em seu caminho, tanto que passei perto do boss, Paladios e Necromos a gente vai enfrentar eles ainda nesse vídeo, eu vou começar a passar pelos boss, porém a gente tem coisa para terminar uma delas é a estátua, e a outra é completar o Blasamute de preferência, para ter um time legal para dano por enquanto e capturar mais chefe, para aumentar as estrelas que já tenho completado, por que ai só vai ficar faltando eu pegar os paus, e fazer os bonitinhos perfeitos, mas ai não preciso nem gravar, por que já vou ter terminado a gameplay e o jogo já vai estar platinado, então, isso dai é só esperar a DLC e já era, não precisa ficar mostrando essas partes ai de farm assim então né mano, eu dei aquela saída, fui liberando o mapa ali, pegando os pontos verdes para upar a estátua e automaticamente pegando todos os baús possíveis no meio do caminho, para a gente ir juntando alma pequena alma média e alma grande, por que isso dai também é utilizado para aumentar os atributos dos paus seja vida, ataque, defesa e velocidade de trabalho, a velocidade de trabalho a gente pode deixar nos paus que vamos colocar na base então deles você não necessariamente precisa aumentar ataque, defesa, vida e essas porra, porém, você pode aumentar para caso eles vão defender a base ali, vai dar um dano absurdo, é uma das opções ai, talvez eu faça alguns paus não para combate mas para deixar na base mesmo, mas isso dai depois, a gente vai vendo essa parte com calma, por que aumentar o poder deles e atributo, requer bastante coisa para você farmar tanto em quantidade de paus ali de captura, como também de recursos para utilizar neles né uma das coisas mais difíceis aqui para gente ir obtendo até agora, são realmente as almas pequenas, médias e grandes para aumentar os atributos dele, por que a maioria mesmo, pega ali, explorando o mapa, encontrando e também dos baús que a gente vai pegando, a grande maioria vai ser dos baús então você querendo ou não, vai ter que ir atrás deles ai, para farmar tudo isso, e é uma das coisas que mais vai demorar para você aumentar pelo menos, o atributo dos paus ali direitinho, mas de boa ai eu estou mostrando para vocês nessa parte aqui, pegando os pontos verdes, para deixar a estatua no máximo claro que eu vou sempre mostrando ali, por que assim, dentro do game, a gente vai ter mais desses pontos verdes aqui para utilizar na estatua, do que o necessário para colocar ela no máximo isso é uma coisa interessante, por que você não precisa pegar tudo do mapa se sair atualização e for aumentado o nível da estatua, possivelmente esses ai que sobraram também serão utilizados para aumentar o nível dela, com certeza, por que por enquanto está sobrando bastante no mapa mas é isso ai né, não tem muito o que fazer, então eu foquei nessa parte, enquanto eu deixei lá na base os Blasamute ali, fazendo os ovos, e automaticamente eu voltava para a base, colocava lá para chocar o bagulho e continuava aqui, conseguimos juntar uma quantidade boa aqui também, pode ver ai que peguei bastante baú no meio do caminho e fizemos uma quantidade de alma roxa, que é a alma média interessante, porém ainda falta mais da amarela e mais da média, então é média e grande, falta bastante, a pequena podemos pegar nos mapas iniciais tranquilamente o problema é que a amarela é nos ultimos mapas, não tem muito o que fazer, então assim, eu prefiro fazer um time com 5 paus primeiro top de linha, no esquema bonito, para zerar o game, por que é só enfrentar os boss, eu já platino ele tendo esses paus completados bonitinho, conseguimos fazer o farm direitinho, tanto que agora eu coloquei um Blasamute e também um dragon ali, para a gente pegar e criar um susaco, com a passiva da lendário por que ai fazendo o susaco com lendário, eu consigo juntar ele e o Jormuntide de água, vai sair um susaco aqua com a passiva de lendário, ai eu jogo dentro com o Blasamute, e ai eu gero outro Blasamute, então eu preciso fazer todo esse trâmbit ai, para conseguir passar a passiva de lendário para ele, mas de boa, isso daqui não foi feito de uma hora para outra, eu fiquei bastante tempo fazendo isso daqui o bagulho tem gravado ai, mais de uma semana fazendo essa brincadeirinha ai, então mano, tranquilo né velho, por que também a gente vai adiantando outros games ai, então vou acabar voltando um pouco mais ali para Starfield, e também terminar uns jogos ai em aberto aqui no canal, para a gente já deixar as platinas no esquema ali, por mais que demore, vamos terminar tudo primeiro para depois seguir em frente com a gameplay continuei seguindo, pegando mais pontos verdes, para deixar a estatua no máximo, ai não me preocupo mais com os pontos verdes que vão estar no mapa, mesmo que eu pegar, nem mostro mais, acabou, por que a estatua está no máximo, o resto é só você ir guardando ai e já não importa muito mais, vai mais de você explorar e farmar mesmo, claro que a noite facilita muito, você ter a visibilidade desses pontos verdes no mapa também, e como eu sempre vou mostrando a localização ai, é um dos objetivos a serem cumpridos querendo ou não, ajuda um pouco, qualquer porcentagem é, aceitando tudo, por que os lendários, vai ser foda, mais de boa, é coisa que acontece e vamos nesse vídeo, partir para cima deles, e ver no que vai dar, vamos ter uma noção, da força deles, direitinho mesmo por que até agora só peguei o dragão, na base do bug, que faz eles pular do bagulho, tomar um danão e já era só que dessa vez vamos enfrentar, e vamos ver ai conforme a gameplay, como será a pancadaria com eles, o poder, a resistência, a vida de cada um claro que pode ter um pau ou outro, que consiga, ter o elemento para bater na fraqueza do boss, isso vai facilitar muito na hora da porrada lá, mas, se eu não tiver também não tem problema né, por que eu só vou ter 5 paus agora para enfrentar eles para mim fazer mais aqui, puta que pariu, vai demorar mais, vou precisar de muito, conseguimos então, pegar o nivel máximo na estatua ali que é o nosso poder de captura, agora só mostrando para vocês, consegui fazer um Blasamute, do jeito que eu queria né Brutamontes, Brutal, Lendário e Regente de Fogo, todas as habilidades deles vão ser de fogo, então ele vai ser voltado especificamente para as habilidades de fogo, eu não vou colocar nenhuma outra nele, e vou deixar sempre dessa forma por que ai, inimigos que tiverem a fraqueza a fogo, vai tomar crítico desse bicho aqui né e agora vamos upar as estrelas dele, eu não sei a quantidade que vai ter aqui, por que eu capturei muito na terceira ilha fora que eu criei uma quantidade absurda, por que esse foi outro que deu muito errado, até a hora de pegar direitinho as passivas bonitinhas, é aquele esquema, deu muito errado também, tem hora que não vinha nem a pau mas de boa né, é coisa que acontece ai, e creio que estamos ali no limite, perto de pegar 4 estrelas com esse porra, por que eu tenho certeza, por que pela quantidade que fiquei de tempo, capturando primeiro para tirar os regentes de fogo, e ver se já vinha com as passivas que eu queria na ilha proibida 3 e o que eu fiz de ovo, puta merda, faltam 7, no total para pegar tudo, ai fui na ilha 3, capturei lá fica com o dragão, indo para longe e voltando, para respawnar todos os bichos da ilha uma hora você consegue fazer ele aparecer, e a gente concluiu ali também, então o bicho aqui esse é o único meu até agora, que está concluído mesmo, completinho, bonitinho, 4 estrelas se eu não estou enganado, é ele mesmo, por que o resto ali ainda falta capturar mais o orzerk, e o astegon ainda não está finalizado não, e a lilin também ainda não né essa daí eu vou ter que fazer duas, por que eu acabei descobrindo também na hora que eu estava capturando na ilha 3 que a lilin, quando você captura ela lá, eu nunca tinha pegado uma normal, eu só peguei o boss e ai deu merda, por que ela vem com, se eu não estou enganado lá, eu não sei o que de espírito, eu esqueci o nome da passiva que aumenta o dano de grama, então já me fudeu também, eu tenho que ficar na ilha 3 capturando que é o lugar mais fácil de encontrar uma quantidade boa dela, mais de boa, então a gente gastou tudo aqui o astegon em relação aqui, pelo menos no fortalecimento dos atributos, é o único que está completado até agora e ai vamos começar a enfrentar os chefes, para encerrar pelo menos a platina do game, e a gameplay também depois disso é só fazer os paus ali, área do vulcão, já enfrentamos o Blasamute e o Astegon, volta o Jetirago que é o lendário, que só eliminamos ele na base da captura jogando e do penhasco, não foi uma luta justa e temos aqui a torre, que se não estou enganado é level 40, e vamos entrar e enfrentar, é mais um dos objetivos que precisamos completar para receber uma conquista, talvez agora não capture o boss, pego ele depois por que o método é o mesmo para todos os chefes de torre, e vamos lá beleza, é o Urzark, temos 10 minutos para derrotar o inimigo, 130 mil de vida ali é aquele esquema, se capturar o boss, ele vem com a mesma quantidade de vida, querendo ou não, mesmo ele sem as passivas é um boss, que é um tanque absurdo, vamos ser sinceros, não vai causar tanto dano por falta da passiva talvez eu capture depois, só para guardar na base, o método é o mesmo para tudo, é tudo igual, vamos indo na moral para enfrentar ele e ganhar a conquista, é um dos objetivos da platina temos pelo menos poder suficiente, para deitar o boss antes dos 10 minutos ali, mais ainda assim demora um pouco claro que se trouxer, paus que batam na fraqueza do Urzark, você vai conseguir deitar isso muito mais fácil como podem ver ali, o dano que meu pau está causando, é tipo um cinza escuro, ele não está batendo nem normal, ele está sendo reduzido tem esse detalhe, o dano branco, que vai ser o dano normal da habilidade, e ai quando estiver com a borda amarela, é o critico mais ainda assim, está causando um bom dano no boss, e está ajudando bem ai por enquanto vou descer só mais um pouco, e irei aproveitar e trocar outro, para continuar o combate, e alternando um pouco também o lança-missil é muito bom para o combate, o detalhe é que, aqui ele não vai fazer o efeito que ele faz nos bosses que é causar stagger, que é meio que um stun, só demora para recarregar, isso é um dos problemas dessa arma, mais ela causa um bom dano quando pega na cara, 1700 na brincadeira, vamos botar o Urzark contra o próprio Urzark, o dano dele, também está reduzido, por que tem resistência ele ainda assim causa um dano alto, Urzark causa muito dano, o quanto desceu da vida do bicho, é bem forte mesmo reduzido, dá um dano alto da porra deixa ele causar mais um pouco de dano, ai vou colocar o Blasamute agora, para ele brincar um pouco também olha lá, o dano dele já está, batendo branco, então ele bate normal, ele não está dando um dano mais alto do que o padrão dele, fora ele causa debuff de fogo, que vai causando um dano de leve travou ai filhão, está pensando no que fazer da vida agora vai né, e é isso ai, completamos o objetivo, mais uma conquista obtida, primeira vez que derrotamos o chefe depois se quiser capturar, é só fazer o esquema dos guarda, liberando o teleporte da torre, vamos dar uma olhada, talvez já vá para o dragão do lado por que não enfrentamos ele ainda, está na hora né, estamos chegando no Jet Dragon, agora é o momento de enfrentar ele cara, vamos ver como vai ser a resistência dele, como eu disse, até o momento só tenho 5 paus de combate mesmo então tipo, poderia ter 1 para bater na fraqueza dele, mais no momento é o que vamos ter para passar o lança-missil dele é muito bom, para enfrentar os lendários, quando não tem um dano necessário, ou vai enfrentar eles a primeira vez depois que acostumou com o combate, com as habilidades, demoro, ai não vai fazer mais diferença para você porém, como vai ser a sua primeira vez, recomendo enfrentar ele com o lança-missil, por causa disso ai, ele toma Stagger a cada pancada que o lança-missil dá nele, é muito bom, depois do fuzil, com certeza vai dar mais dano, vai ser mais rápido na hora do combate inicialmente, caso você vai tomar alguma habilidade dele, a chance de morrer, é muito grande, principalmente eu que estou jogando no difícil você tem um dano extra que toma, dos paus também, então é complicado, e demora para carregar também, tem esse detalhe ai demora bastante para carregar, tem hora que o jogo não carrega, é estilo Starfield, cancela o carregamento ali, é uma coisa que vai te atrapalhar bem assim, uma coisa posso dizer, que esse bicho tem uma resistência hard, é bastante resistente cara e sempre tomando cuidado, cancela algumas coisas que podem ser perigosas para você, não necessariamente precisa ficar toda hora dando tiro nele na hora que você vê que vai tomar alguma coisa, é interessante dar uma cancelada, quando for perigoso, não é toda habilidade que você virar e vai falar, essa daqui é osso não, a grande maioria vai ser de boa e o lança missil para farmar também, puta merda em, é muito bom, você dar no meio, de uma área que vai ter minério, estoura tudo, chega a ser bem engraçado cara eu pensei que era, poder do dragão agora, ainda bem que era do meu bicho eita porra, vou dar uma bugadinha aqui cara é o bicho que tem resistência para porra, está tomando dano, mais tipo, complicadinho em fi caraca essa daí devia ter cancelado, mais de boa, o escudo tancou ainda outra coisa que aqui é o primeiro combate, contra um lendário, que estou fazendo, poderia usar os missil do próprio dragão que eu tenho ali para dar uma agilidade a mais, quero só entender, como vai estar, a nossa situação, como vai estar o dano, em relação aos nossos paus, para o combate, vai ter um ou outro, que vai ser mais rápido, por que podemos bater na fraqueza, mais tipo não estou muito preocupado com isso estou mais para ver como é a situação mesmo, a primeira vez do combate, é isso ai mesmo vamos na moral, tentando entender como vai ser a situação, já vi alguns golpes dele, mais não vi todos ainda e ai depois que eu, bem mais para frente, quando eu acertar, os paus que batem na fraqueza dos inimigos, que vou fazer um de cada vai demorar isso para caramba, depois faço um vídeo, de sair enfrentando pelo menos, todos os paus do game, batendo na fraqueza deles vamos lá, vamos lá, vamos lá a parte boa, que por ele ter muita resistência, temos um controle bom, na hora da vida dele tipo causamos um dano, mais não é um dano alto, que pode acabar matando o bagulho é aqui filhão, tive nem o que fazer, a demora que é para carregar isso aqui, a arma é boa, mais a demora é forte já dá para começar a pensar em capturar, só vou dar mais um, vida baixa, agora não tem mais segredo, só jogar a pau bola e rezar para Deus para vir e é isso ai, agora sim, foi um combate justo, na moral, demoro sim, mais conseguimos capturar o inimigo, sem utilizar o bug lá não está tão ruim não, a situação do combate ali, e agora vamos para a nossa próxima torre, que no caso é a penúltima agora tem só mais uma, para fazer depois dessa daqui, que será a mais forte, mais de boa, estamos aqui no desertão já enfrentamos esses chefes, depois temos que subir lá, para fazer o paladios e o necromos ainda, é o próximo aqui bora entrar na torre, e começar a pancadaria, vamos ver como vai ser a situação agora e aí vamos começar o combate, 10 minutos que temos ai para descer, 145 mil de vida, se não estou enganado, essa torre é 45, vamos ver como vai ser a situação, entender um pouco dependendo de onde acertamos, conseguimos, causar 1000 e pouco de dano esse golpe é perigoso, se pega até que o boss, está tomando um dano, pensei que ia demorar bem mais, ou ia ficar no limite, vamos ver como vai ser ainda, é muita vida e aí e aí e aí e aí é aquele esquema não é algo, tão complicado assim, o detalhe maior das torres, é o dano que tem para causar, e descer a barra do boss o mais rápido possível antes dos 10 minutos acabar, que tem 10 minutos para descer, esse aqui não vejo ter um problema, agora como vai ser lá o o boss final da torre, que ele é nivel 50, dependendo da quantidade de vida dele, pode ser que dê um problema para nós por enquanto, por enquanto, o maior dano está nos paus, não está no personagem para ajudar, por mais que eu dê mil e pouco de dano demora bem, ai eu pego o fuzil lendário lá, com certeza ia dar muito mais dano, pela constancia e velocidade dele aqui eu tenho que dar 1, demora uma cota, para pegar e carregar o bagulho, dá outro dano, mesmo que fique atirando toda hora aqui, ainda assim demora para causar o dano ai eu joguei o bicho lá dentro, tem que se proteger aqui até que pegou um dano alto, apesar que o bicho é de fogo, é só para ver como é a situação, temos tempo para derrotar ele, estamos chegando na metade do tempo, e já desceu bastante da vida dele, então estou de boa agora eu ia atirar o bagulho, só que o barato não tinha carregado, cancelou só que depois que cancela, tem que mandar manualmente o bagulho recarregar, que o personagem não faz isso depois vamos lá, não falta muita coisa não errei bonito agora em então assim, para esses boss de torre, sendo bem sincero, o lança missil é pouco util, muito pouco util bem pouco mesmo, ele dá um dano, mais atrapalha você dentro do combate, do que vai te ajudar mesmo assim se fosse igual os lendários de fora, que eles tomassem Stagger, nessa explosão, mais como o boss não toma, ele é imune a isso ai então tipo, ele acaba se tornando inútil, vamos ser bem sincero, recomendo mais usar outro tipo de arma e é isso ai, eliminamos o chefe, recebemos ponto de tecnologia, apesar que está sobrando com força agora mais uma conquista, e mais um dos objetivos concluídos também, agora vamos para o lado do Palladius e Necromos eu já enfrentei eles uma vez, só que no caso não consegui capturar nenhum deles, por que deu bosta nos dois por que deu tudo errado, como pode, aqui é um, se não for o combate mais complicado do game, por que são dois chefes um do lado do outro, e é os dois atacando, e não necessariamente vão atacar o seu pau, sempre um vai vir para cima de tudo não tem esse detalhe, o que dá para facilitar no combate, é vir a noite, onde o Palladius estará dormindo e o Necromos vai estar andando por ai, vai ter um tempo, até o Palladius acordar, para derrotar o Necromos ou no caso, o outro vai acordar, e vai dar merda igual, eu resolvi enfrentar os dois, para ver qual vai ser a dificuldade de ter os dois atacando, mais de boa, seguinte, aqui praticamente vamos capturar primeiro, aquele que descer a vida mais rápido no caso, creio eu que será o Necromos, por que ele é de escuridão, na minha equipe, eu tenho paus prontos para combate do elemento dragão e o Necromos é fraco ao elemento dragão, como podem ver ali, ele vai tomar mais dano, do que o Palladius porém, é aquele esquema, seu pau não fica sempre focado em um, vira no outro também, os dois estão descendo a vida quase igual, os meus paus, batendo na fraqueza do Necromos mais é aquele esquema, vamos na moral, dosando tudo com calma, sem pressa, olhando o que os dois boss vão fazer por que sempre vai ter um mirando em você, e é esse que temos que tomar cuidado, por que o detalhe maior é que não temos tanta defesa a chance de dar uma merda cabulosa, é enorme e eu também não tenho os equipamentos lendários, por que querendo ou não, vou ter que farmar agora, por que tipo enfrento o chefe pela primeira vez, ai começa o farm, mata, mata, captura, captura, até a hora que vir o bagulho foi a mesma coisa dessa bazuca, eu não sei a quantidade, de dragão que enfrentamos, por que vimos lá, que ficamos quase na quarta estrela dele de tanto que eu capturei, e criei também, tem esse detalhe, e não é algo que dropamos, com uma certa tranquilidade não tem uns lendários, que eu estou até hoje tentando, e já capturei mais de 50 boss, vai ser na sorte mesmo claro isso eu falando na moral, sem alterar a chance de drop do servidor, se você alterar, com certeza vai conseguir dropar isso mais fácil eu como não alterar, estou me fudendo aqui, para pegar as coisas, e enfrentar os inimigos também vamos trocar aqui um pouco, por que o Necromos, começou a ter uma diferença, na hora de tomar um dano ali vamos ficando esperto, só para não matar ele, por que se não é problema para mim ahhh, e também escuridão é a fraqueza do paladio, interessante isso depois vou precisar fazer um de cada, no talo vamos lá, não falta muita vida, para o outro ali estamos causando dano, o importante é ir causando um pouco de dano, para começar a tentar capturar o Necromos ali carrega o inferno, pego em, pior que ele está com fogo ali, é bom não deixar ele ficar andando muito, por que se não debuff vai matar ele sai o debuff, e vamos tentar pegar aqui, enquanto o outro vai segurando o paladio, é aquilo né, o bicho é chato para capturar, não tem muito o que fazer não nossa, passo do lado, conseguimos capturar o Necromos, muito bom, veio uma alma grande dele também, interessante e agora, só precisamos dar um jeito, ai caceta, no paladio, descer a vida dele, e tentar capturar ele também mais é bom, é o primeiro combate, demora mais, por que não estou usando os paus que batem na fraqueza, tem todos esses critérios, quase acabei de morrer só me faltava essa, agora vou parar de brincar, toda hora vou cancelar tudo dele, por que, a minha vida como que está já, um tapa dele já era vamos filhão, bate no bicho ai, caralho, está difícil para soltar a habilidade é que eu acertei o escudo dele, se você acertar o escudo, ele não toma dano não, pego no escudo, ai reduz quase o dano inteiro quando acerta nele mesmo, que ele toma um pouco mais de dano ali, como é um bicho lendário, tem uma resistência da porra isso ai ai não pego nada da habilidade do bicho, tenta capturar ele, qualquer coisa vamos dar mais uma, já veio, mais um lendário capturado ambos tem uma passiva, que é boa para elemento, vou mostrar isso depois, que ainda temos mais coisas para enfrentar e agora vamos para o chefe final do game, que praticamente, além dos lendários que você tem para farmar, que são os chefes finais a torre mais forte aqui, para enfrentar níveis 50, que é essa daqui, vou mostrar a localização para vocês no mapa fica na área do Gelo, perto do Frostalion depois vamos ter que enfrentar ele também, os 2 bosses que faltam finais aqui, e bora partir para o combate, e ver no que isso vai dar também começa o combate, o bagulho tem 200 mil de vida, a única coisa que dá para dizer é, problemático por que o detalhe maior, a falha pode acontecer, de não ter dano suficiente, para descer a vida dessa merda inteira claro que o recomendado, é vir ali, com o elemento dragão, pelo amor de Deus, por que já deu para reparar que ele toma dano disso ai vai ficar bem em cima, a habilidade do Jet Dragon, é muito boa, para conseguir causar dano no boss, pelo menos a de montaria, que é a do míssel eu queria testar ali, para ver se a explosão da, da habilidade do Tukutu, ia dar algum tipo de dano no boss, mais acho que ele é imune a isso ai ele não é só imune a Stagger, existem algumas habilidades que não vão te ajudar aqui, por que o Tukutu, se ele explodisse aqui pelo menos ia levar o bicho de uma vez, mais ele é imune, só o teu pau vai tomar dano, porra de pilar do cara, que me atrapalhou ali infelizmente não funciona, nem vai dar um dano considerável, para falar porra, ajudou um pouco na hora da porrada mais de boa, era um teste que eu estava querendo fazer, depois tento de novo, para entender melhor, mostrar direitinho, por que eu estava de costas na hora da explosão mais ai, golpe dragão, é efetivo contra ele, de preferencia, 5 dragão, vai ajudar muito, ai você solta a habilidade com um, pega o outro já troca para o próximo, e por ai vai indo, até a hora que você descer toda a vida do bicho ali, 50 mil dele já foi, mais é aquele esquema ainda assim, vai demorar bem, para derrotar esse bicho aqui ele tem umas habilidades bem chatinhas, é muita vida também, deixa ver se consigo ver a Lovander se explodindo, ou não carregou ainda essa bosta ela vai acabar morrendo, e não vai soltar a habilidade, deixa quieta é aquilo, se eu descer 100 mil dele, antes dos 5 minutos, já vai dar aquela ajuda boa estou esperando a habilidade montar, e voltar, por que na hora que ela volta, temos os mísseis ali já era, ai quando carregar de novo, nós usamos ela não bate na fraqueza do bicho, mais ela dá um dano bom, por que, ele não toma Stagger do míssel, e nem da explosão então conseguimos soltar tudo de uma vez, por que os inimigos que tomam Stagger desse míssel ai, é meio problemático por que ele cai lá, e meio que não ajuda muito, tem que esperar ele levantar, para dar dano de novo, e por ai vai conseguimos descer 100 mil dele, antes dos 5 minutos, temos uma rebarba de tempo ali, por enquanto não vou ficar brincando muito não, por que é quase uns 10 minutos de combate, ai já pensamos falha aqui, é 10 minutos da vida perdido coisa que não gosto muito, de ficar perdendo tempo não por isso que já vim aqui com muita munição, eu até fiz mais munição, depois de ter enfrentado o Necromos e o Paladios já vim com bastante munição, se precisar, nós temos aqui, e é isso, ela vai explodir, quero ver se ela vai dar um dano ali ela deu 2 mil e pouco, não compensa não, ela mais tomou dano, do que causou ali, não vale a pena não era só para fazer o teste e mostrar, por que, como nunca tinha testado isso, queria saber se era viável, mais não é viável não não erra o golpe não, o carai eu coloquei ele com dano de dragão, só para fazer alguma coisa, enquanto os outros recuperam vida que podemos trocar qualquer habilidade, que os paus aprendem, então eu troquei para dragão, que já sabia a fraqueza do do Shadow Bic, por que, capturamos muito, lá dentro da Ilha Proibida 3, por que fiquei farmando o Blasamute o Astegon, e o Orzerk, e aparece o Shadow Bic, é o lugar para você farmar ele carregou irmão, solta tudo, querendo ou não, dá um dano da porra essa habilidade dele aqui é isso ai vamos lá, falta só, 25 mil de vida ali vou soltando tudo agora, não tem problema, o negócio desviou do golpe da merda em boa já tomou debuff de fogo, coisa boa puta que pariu, pera e é isso ai, já está platinado o game, por que essa é a ultima conquista, que precisávamos obter, por que o jogo só tem 10 conquistas é bem tranquilo de você fazer a platina dele, agora falta o Frostalion, que é o ultimo chefe que temos para enfrentar vou deixar a Lovander lá ressuscitando também, esperar um pouco a vida dos paus voltar tudo e bora enfrentar o ultimo boss do game, também para encerrar aqui por enquanto a gameplay, até a hora que voltar lá e sair a DLC ai, para continuar com o conteúdo e estamos no Frostalion, só mostrar para vocês a localização dele direitinho, a gente veio desse teleporte e bora começar a porrada contra ele, é um boss de gelo, precisamos capturar também, por que querendo ou não ele tem a passiva, de aumentar o dano de gelo, e ai deu para ver o por que ai, não é muito viável utilizar os mísseis, por que as vezes tem ali a maioria que quando o boss cai, não toma dano não, vamos botar aqui o Blasamute, e deixar eles se entenderem no meio do caminho é uma arena meio chata, primeiro combate nosso, controlo o boss também, misericórdia para onde vou atirar esse mísseis ai, nem sei fraqueza dele, é a fogo mesmo, estou de boa tem que tomar cuidado, que o bicho fica alternando bastante aqui, entre o pau ali e eu, o cara é passo no cabelo em mano se brincar o Blasamute, ele vai, tancar esse boss aqui, tranquilamente essa habilidade é bom tomar cuidado, que ele passa correndo perto de você, e dá um dano da porra querendo ou não, tem muita resistência também, mais um bicho de fogo, consegue causar muito dano nele fora o debuff que ele pega de fogo, que sempre vai ficar tomando por segundo uma quantidade de dano, isso é muito bom e isso que só estou usando um pau de fogo, era para ter vindo com mais, se tivesse vindo com mais, com certeza a vida dele ia descer bem mais rápido, ai eu trocava, o outro estava com as habilidades carregadas, vinha e soltava as 3 ai eu trocava para o próximo, e ficava fazendo essa alternação, que ia causar bastante dano aqui está demorando mais, por que está um x1 ai praticamente, precisamos esperar o respaldo das habilidades, do Blasamute, para ele causar dano já que o combate dos paus aqui mesmo, é só habilidade, não tem empurrada normal ok ok vai que o bicho está com fome, pelo tanto de tempo que ele ficou, tem esse detalhe, que é bom trazer mais paus, por que fica alternando, entre eles esse aqui é por que ficou muito tempo em combate, conforme a quantidade de coisas que ele faz, eu errei isso, a fome vai aumentando, sai para lá falta pouco, não falta muito não, pego ainda, e vara a parede, não esqueço troquei só para caso, pega debuff de fogo, ai é um problema para nós sai de sacanagem, que eu errei isso, vamos ver se carrega o bagulho e bora né, vamos tentando capturar essa bagaça, não quer vir não só fui eu falar, vamos voltar para a base, para mostrar as coisas, e encerrar o vídeo aqui também beleza, e agora é aquele padrão, só mostrando para vocês, que já conseguimos pegar todos os paus, que contém as passivas especificas, para cada elemento, no caso o Necromos, ele aumenta o dano das habilidades, das habilidades de escuridão, eu posso passar, esse e o lendário, para um outro pau de escuridão para ele causar mais dano em suas habilidades, o Anubis, que é o regente de terra o Orzerk, que é o regente de raio, a realeza marinha, que também aumenta o dano de água o Blasamute, ele é o regente de fogo, então aumenta o dano das habilidades de fogo então vamos ter todos esses critérios, para ir combinando, e passando para todos os outros paus que temos no game, e agora começa a treta, porque vai ser um pouco complicado talvez eu mostre isso ai, e fale um pouco disso em alguns vídeos, que possa trazer para o canal ainda mas só mostrando para vocês direitinho, fora que tem uma aqui, que se não estou enganado, é a Lilin deixa eu até mostrar ela já já, pera ai, aqui também o Paladios, é a ascensão, aumenta o dano das habilidades não elementais bem interessante isso ai, deixa eu mostrar aqui, cadê a Lilin, pera ai, por que ela, é a unica que não temos um boss especifico no mapa precisamos ir lá na terceira ilha, e capturar ela, o regente de gelo também, esqueci de mostrar para vocês que é do Frostalion por que está faltando a habilidade de grama, e eu capturei algumas Lilin lá, que é o monarca de espíritos, que pegamos ela na terceira ilha proibida não temos um boss, mais conseguimos o spawn dela lá, por enquanto acabamos a game play aqui, vou fazendo um pau de cada mostrando para vocês direitinho, ai depois vamos ir com calma, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima